A importância é que mudou o jeito de fazer a conferência, vai ter a participação dos municípios, as propostas que vão ser aprovadas no Conselho Digital, na etapa digital, serão tiradas especialmente do Conselho Local de Saúde. Então, para nós é muito importante, porque vai dar um avanço maior, apesar da criação da Secretaria de Saúde já ser um avanço, e essa conferência vai trazer mais subsídio para que a saúde possa realmente funcionar de verdade nas aldeias. O que vai avançar é a questão da atenção básica, mas o gargalho da saúde indígena hoje não é mais a atenção básica, a atenção básica é resolvida nas aldeias. O problema é a questão da média e alta complexidade, que quando chega nos municípios fica muitas vezes a desejar. E é preciso que o SUS entenda que o subsistema foi criado justamente para fazer essa saúde diferenciada. Precisa que o SUS realmente entenda o que é o SAYA-SUS, que é o subsistema de saúde indígena. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Participe da etapa municipal. Informações em saúde.gov.br barra 5CNSI. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto